mostrou uma paisagem bonita aqui pra vocês tô dando um passeio moçada, aí ó, vou mostrar só a natureza pra vocês nós estamos com o ralzinho lá, pra você tirar leite lá embaixo, não aqui eu tô na estrada indo pra Campo e Jordão e eu vou mostrar pra vocês, eu vou seguir pra frente, então vambora esse é o estrada que é Campo e Jordão, vambora hoje é um dia, hoje eu fiquei perdido, acho que é um sábado, é um sábado, agosto, é um sábado hoje é um dia muito frio, agiou esse lado, até caiu bastante jada você vê essa chuva e essa frente fria e esse lugar que eu tô indo aqui é um lugar meio, lugar que gia pra caramba e é dez horas da manhã agora e eu tô sentindo uma friagem redonda ainda, porque eu não tô se abruso saio de casa, vem pensando que o sol ia esquentar, esquentou, mas tá fria e eu tô penado, porque é que eu tô indo pra um lugar mais frio ainda, então o negócio tá feio, eu acho que eu tô pegando aqui minha boca um pouco e aí pessoal, eu tenho o caminho pra um carro aqui porque ele tá com pressa, eu não tô com pressa então quer dizer que, eu não comecei a imprensa hoje, então os imóveis aqui ó, com as vacas vou mostrar os murros pra vocês aqui ó, é bonito eu tô aproximando pro lado de Campos do Jordão, ele vem no Carvalho ali deixa ele passar porque eu vou conseguir em frente, quando eu tenho cavaleiro aqui, deu uma zebra aqui, consertei Vamos seguindo, pessoal Vou dar um passeio aqui, não vou chegar aqui no Jordão não Tô indo até uma altura, vou voltar Vou mostrar umas estradas pra vocês O Jordão tá longe ainda e eu não vou até lá não Vou dar uma volta aqui, ó, essa montanha Vou dar uma volta aqui Vou dar uma volta aqui Vou dar uma volta aqui Tchau, tchau. 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 Subi o tal Ó, ó Tá pro mesmo, não vai? E aí, pessoal Mas eu vou parar um pouquinho Vou mostrar pra vocês a hora de que eu tô Aí, filho, aqui, ó Então, pessoal Vou mostrar a noturinha pra vocês Eu tô vindo daquele lugar lá, ó Tô vindo de lá Subi por aqui Passei no meio da cagaiada aqui, ó A altura que eu tô aqui, ó Restado lá embaixo Restado lá embaixo Então, eu tô subindo por aqui Agora Olha pra vocês aí, ó As montanhas Atrás do Queimburro, ali, é outro bairro Lá em Sena, a Roseta Que tem um pé de Pinheiro Tem um pé de o motoqueiro que este dia que ligou ai olha o que que enfrente é pessoal aqui nós estamos já aproximando do lado de Campos do Jordão eu vou tecer uma dissidona aqui agora olha, está albando o morro aqui, está vendo? e aqui tem um dissidão aqui eu vou tecer até ir para o Miro porque aqui é o que? eu vou tecer de novo nós vamos aqui pedindo para fazer brusa estou sentindo uma friagem estou tremendo 11 horas de manhã estou tremendo de frio vem meu espadre procura fazer uma coisa vou descer na estradinha vou pegar outra escada lá embaixo tem uma ponte tem um rio vou cair na outra estrada lá embaixo tem um baia tem um baia a estrada aqui não está muito boa não a estrada aqui só põe uma segundinha aqui porque a estrada aqui não está muito boa não ontem choveu bastante mas deu um solzinho já me violou um pouquinho então é só é só para a gente passar aqui e aí Vamos lá. 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 Oh! O rapaz é cavalo ali, tem um docado na sacola, no foco, o povo que sobe, porque é só cavalo e moto ainda, porque, se for aí que tudo é longe, vai ter um supermercadinho pra cima, limpo, sai pra ir fazer compra, se quiser buscar uma pinha, uma cerveja, tem que andar com cavalo, ou de moto, ou de carro, porque tudo é longe. O negócio do Dante, você saiu, você tá dentro do seu mercado, né, porque tudo é meio retirado, até o seu mercadinho é tudo retirado das casas, é muito difícil. Sobe, desce, vai dar as áreas e vamos embora. O braço do Lerdo aqui tá doendo, tá doendo, o grau do celular dirigindo aqui, ó. Ele ajuda aí, né, os inscritos aí, porque o braço do Lerdo vem, dói, fica dirigindo aí, segurando o celular no ar, se vê, dói, e agora a gente. Aqui tem o outro tecido aqui, fizeram um asfalto aqui, porque aqui, se chover, o carro não sobe. Então, é, aqui, ó. Se chover aqui, não sobe de mim. Calçado, tá. E aí, pessoal, aqui é assim, ó. Tem um gadinho aqui, tem uns coqueiros aí, assim, bonito, tem uma fazendinha lá. Olha, se vê, tem muitas coisas, assim, que a gente não conhece, né. Se andando, você vai ir conhecendo. Tá, fazenda, tem um forte coqueiro bonito, ó. Agora eu vou cair, vai dar umas horas, tá vendo aqui? Pessoal, é, pessoal, agora eu tô chegando quase a divisão de Campo Jordão, de Minas e o estado de São Paulo. Não falta muito, mas não. Já dei 10 minutos, agora eu vou encerrar o vídeo por aqui, eu vou voltar. Aqui é Campo Jordão, não pra chegar, não, porque tá muito frio lá. Aqui já tá frio, até assim lá. Então, é assim, pessoal. Espero que você assiste no vídeo. E goste de viajar pelos lugares que eu andei. E vamos, vamos em frente. Agora eu vou descer aqui e mostrar a ponte que eu vou passar nela. Vou mostrar a ponte que eu cheguei nela aqui. Olha, eu tô na enclaveada aqui, eu vim daqui, ó. Eu vim daqui, é que tem uma entrada aqui. Aqui tem uma prática aqui, em Minas. Minas Gerais tá escrito ali. E aqui sobe pro outro bairro. O bairro vai virando o rio aqui. E aqui eu vou passar nessa ponte aqui, ó. Eu vou passar nessa ponte, vou pegar outra estrada ali. Vou pegar outra estrada ali pra mim. Aí eu vou voltar, não vou pra Cica, não. Aí eu vou voltar. Olha, olha, esse rio que desce de Câmara do Jordão, aqui, ó. De Câmara do Jordão. Olha pra vocês verem, ó. Aqui ele desce pra Cajubá, ó. Esse rio tá descendo pra Cajubá, ó. Só pra vocês verem. E eu vou acompanhar esse rio. Agora eu vou descer, vou voltar. Eu tô voltando pra Cajubá, porque eu tô descendo a estrada com o pai e o rio. Tá fazendo as curvas que o rio faz, a estrada vem faz, acompanhando. Daqui lá em Cajubá tem, no menos, 30 quilômetros. Mas eu vou voltar daqui. Pra Cajubá do Jordão, outro dia eu vou lá, porque... Hoje é um dia muito frio demais, é... Agosto, daí tá frio. E opa, caramba, que o carro tá fazendo aí. Aqui caiu o dedo de gelo. Então, o Jordão deve... Deve ter dado zero grau lá. Pessoal, siga o meu vídeo, dá o larga pra mim aí. Escreve no meu vídeo aí, no meu canal. E... Dá o joinha aí, comenta pra não ver se gostou, não. Fala pra mim, vocês não comentam pra mim. Nem xingando eu, vocês não comentam. Se xingar, eu fico satisfeito. Pode comentar, mal ou ruim, pode falar pra mim, que eu não... Eu fico satisfeito, nem um jeito. Eu quero que vocês comentem. Se gostou do vídeo, não. Se não gostou, vou procurar fazer outro melhor. Vou procurar outro lugar melhor pra me andar. Eu gosto de andar mesmo, pra mostrar essa natureza. Então, fico com Deus aí, um bom domingo pra vocês. Feliz dia dos pais, que hoje é dia dos pais. E eu vou ter que voltar pra me almoçar com meus filhos lá também, porque eu tenho que preocupar também, né? Então, tchau, fico com Deus aí.